É tudo verdade, viu? Ô, Mati, por que você não vai lá e canta? Ah, eu não quero roubar o show. Roubar o show? É, já fui um roqueiro de primeira. Como é que é? Sim, senhor. Eu comecei com uma banda de garagem. Rapaz, que beleza de somzão. Vamos cair na estrada. Lás queira, lá esqueira, lá esqueira, lá esqueira. Lás queira, lá esqueira, lá esqueira, lá esqueira. Alá, lava do lá, alá, lasqueira. Não esquece a agujetinha das garçonetes. Isso é demais. Eu adorei. E aí, vocês já gravaram um disco? É, já voltam. Lás queira, lá esqueira, lá esqueira. E lá esqueira, lá esqueira, lá esqueira, lá esqueira. E lá esqueira, lá esqueira. Alá, alá, lava do lá, alá, lasqueira. Papá, papá, luba e lasqueira. E lá esqueira. É isso aí. Uhul! Lás queira, lasqueira. Que som é esse? É um som maravilhoso de dinheiro caindo do céu. Ah! Ah! Aí, vocês são ótimos. Só precisam é de um nome novo. Um nome novo? Um nome novo. Entrega! Onde coloco esse metal pesadão, mate? É isso aí. Lá esqueira, lá esqueira, lá esqueira. Lá esqueira, lá esqueira, lá esqueira. Lás queira! Lá esqueira, lá esqueira, lá esqueira. Agora você, em lasqueira. Em lasqueira. Em lasqueira. Em lasqueira. Em lasqueira. Em lasqueira. Vocês eram os mateleiros. Não. Nós éramos os mateleiros. Denny Rock and Roll, ah! Me toca! Viajou, mate, isso não aconteceu mesmo. Uai, você que sabe. É uma brasa, mora.